Abertura As mudanças foram confirmadas agora à tarde aqui no Palácio do Planalto. O deputado federal Ricardo Berzoini vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República no lugar de Ideli Salvat, que vai para a Secretaria de Direitos Humanos. A agora ex-ministra Maria do Rosário, que esteve à frente da Secretaria de Direitos Humanos desde o começo do mandato da presidenta Dilma Rousseff, volta para a Câmara dos Deputados e reassume mandato como deputada federal pelo Rio Grande do Sul. A posse dos novos ministros acontece na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff, em nota, agradeceu a dedicação, lealdade e competência de Maria do Rosário, enquanto esteve à frente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e afirmou que acredita que ela continuará a dar a sua contribuição para o país. Do Palácio do Planalto, Paulo Lassalvia. Sous-titrage Société Radio-Canada